Bom dia, queridos! Para você que é Libriano inscrito aqui no canal Luiz, obrigada pela tua companhia. Mais uma leitura na energia geral de Libra, elemento ar. Se teu signo é Libra, se teu ascendente solar, lunar, é em Libra. Essa leitura, eu tenho certeza que pode alcançar o momento que você está atravessando. Mas se não alcançar e você tiver interesse em uma leitura pessoal, na descrição do vídeo você encontra o meu contato. Amém? A gente dá início assim a nossa mensagem a partir desse momento para Libra. Queridos, eu vou tirar em três acontecimentos importantes que vêm na tua energia dentro das próximas horas. Aqui vem falando sobre alguém te fazer uma proposta, pode ser um casal. E para você tomar muito cuidado, porque esse casal, eles sempre querem levar vantagem em tudo. Então, você precisa ficar bem atento, vocês precisam ficar bem atentos a essa proposta. Fala também sobre, dentro das próximas horas, a pessoa amada sentir uma insegurança, ciúmes muito grande. E isso acabar te afetando, como se houvesse ali uma tristeza, uma angústia vivida por vocês, por conta de algum tipo de atitude vindo da pessoa amada. Então, vocês precisam aprender a controlar ali algum tipo de sentimento negativo. Dentro das próximas horas também, você vai tentar apaziguar a briga entre duas pessoas da família. Ok, queridos? E a gente dá continuidade assim a nossa mensagem a partir desse momento. No sentido financeiro, finaliza-se um ciclo. Aqui fala sobre um fim e sobre um recomeço, sobre uma nova caminhada, sobre uma nova fase, aonde você inicia novos planos, projetos. Pode ser também, queridos, uma aposentadoria que você vai assinar aí durante a semana. E essa aposentadoria vai te trazer estabilidade, porque aqui fala sobre a finalização de ciclo, de uma trajetória, de uma história. E vocês indo buscar novos caminhos. Setor de trabalho, para quem está estudando para concurso público, a semana vai ser uma semana aí bastante abençoada, aonde tu terá êxito e aonde você vai conseguir chegar ali, para onde você deseja, aonde você almeja. Os teus caminhos, eles estão abertos. Muitos têm se esforçado bastante. Eu vejo muitos desafios. E você conseguindo alcançar estabilidade. Você também vai ter um pouco de dificuldade de entender uma figura masculina do alimento água, escorpião, câncer ou peixes, por essa pessoa demonstrar uma certa carência. Vamos colocar assim. Eu vejo essa pessoa colocando uma certa carência e usando... Eu vou tentar explicar o que eu vejo aqui. É tipo alguém muito carente e botando essa carência afetiva como... É como se fosse de uma maneira descontrolada, entende? Você vai tentar ali conviver com isso, vai ser um pouco difícil. Em relação à tua família, vocês estarão perdendo a confiança em alguém. É em uma figura feminina. Eu sinto que essa pessoa, ela vai te ferir, ela vai te magoar de alguma maneira. E isso vai te desestabilizar bastante. Fala também sobre a finalização de ciclo em relação a amizades. Vocês rompendo com algumas pessoas por não conseguir mais conviver ou caminhar ao lado das mesmas. É como se hoje Libra tivesse um pouco de dificuldade de conviver com algumas pessoas. Setor de trabalho, vai haver mudanças positivas para quem trabalha em empresa privada. Fala muito sobre reconhecimento, sobre reviravoltas que trarão para a tua vida estabilidade. No sentido familiar, vocês estarão comprando uma briga que não é de vocês. Eu acho isso precipitado demais. É como se você se entrasse ali na frente e defendesse alguém que não merece que você defenda. Mas está tudo certo. No amoroso, o passado retorna, te faz propostas. E essas propostas são propostas que você deve tomar muito cuidado. Você deve ficar de olho, abrir seus olhos em relação a essas propostas. Caminhos abertos, uma fase de equilíbrio se inicia aí na tua vida. Vocês estarão... Eu sinto Libra bastante cansada e sobrecarregada de tudo que você vem vivendo aí durante esse período. Mas a fase aqui é uma fase nova. E muitos estarão sendo revigorados. Eu vejo recomeço em relação a isso. Vocês estarão em busca de paz e de equilíbrio aí durante a semana. E para ter essa paz, vocês vão precisar se afastar de algumas pessoas. Vocês estarão dando as costas para algumas pessoas. A compra de um carro novo vai te deixar muito, muito feliz. Talvez vocês ganhem. Segunda vez que está dando isso aqui, queridos. Eu acredito que esse carro não vai ser comprado. Mas vai ser... Alguém vai te dar esse carro. E alguém que você tem um vínculo muito forte. Pode ser um pai, um marido, um namorado. É alguém nesse sentido te dando aí um carro durante a semana. Alguém vai te falar alguma coisa que não é verdade e isso vai te desestabilizar. No amoroso, vocês terão um pouco de dificuldade de confiar no que a pessoa amada diz. Fala sobre decepções, estagnações, cansaço que você vem enfrentando ao longo do tempo. Vitórias financeiras sobre a tua vida. Eu vejo uma fase de muito equilíbrio e de muita instabilidade financeira. Aqui diz que no setor de trabalho, vocês estarão se empenhando duro para conseguir conquistar aquilo que você almeja, aquilo que você deseja. Fala também sobre... Essa semana vocês resolveram algumas pendências financeiras que ficaram para trás. resolver algumas dívidas que vocês não conseguiram honrar ou pagar no passado. Vocês estarão pagando agora. Aqui vem falando também sobre vocês... Alguém vim até vocês com uma necessidade, um problema muito grande. E você resolver, ajudar essa pessoa a resolver esse problema. Essa pessoa vai recorrer a vocês e estará... Vocês estarão ajudando essa pessoa. Se é tão amoroso, vocês estarão em busca de paz. E para ter essa paz, você vai evitar contato com a família da pessoa amada. Você vai receber, Libra, aí uma visita inesperada durante a semana. Fala também sobre a preocupação com o filho, ok? Tome muito cuidado aí. É como se você estivesse ali bastante preocupado com alguma coisa que vem através de filho. Em relação à tua vida, fala sobre uma mudança aqui de casa, aonde Libra volta a viver no passado. E eu acredito que essa mudança não esteja... Você não esteja planejando ela agora. Mas essa mudança, ela vai acontecer dentro dos próximos dias. E vocês estarão ali organizando com pressa essa mudança. Alguém vai te fazer um convite, alguém que você se desentendeu. É como se esse convite você selasse a paz com alguém, essa pessoa esquecesse tudo o que aconteceu entre vocês e você aceitasse ali o convite dessa pessoa. É uma figura masculina. Aqui vem falando também sobre um documento importante que você vai assinar dentro dos próximos dias. É alguma coisa que você já está à espera, porém está ali bastante ansioso, angustiado. Veja a busca por estabilidade e por prosperidade. No geral, eu sinto você bastante cansado e sobrecarregado aí no financeiro. Veja uma fase de equilíbrio e de prosperidade. Sobre as amizades, essa semana você vai ter dificuldade de conviver com algumas pessoas no teu setor de trabalho. Pessoas também da tua família virão até você te pedir algum tipo de ajuda financeira. No amoroso, vocês estarão cortando laços, finalizando ciclos. Aqui diz que haverá uma grande mudança na tua vida aonde Deus, ele trará uma proteção. É como se Deus estivesse aqui no teu auxílio e te ajudando para que essa mudança acontecesse. Você vai receber uma mensagem e essa mensagem vai te deixar muito feliz. Essa mensagem envolve documentação importante. No sentido amoroso, você terá um pouco ali de dificuldade de entender a pessoa amada. É como se a pessoa amada também estivesse ali descobrindo, querendo descobrir se você tem um determinado valor escondido. Eu sinto que tem librianos que estão escondendo um determinado valor financeiro da pessoa amada e a pessoa amada estará ali em busca de descobrir a verdade. No financeiro, você precisa ficar atento, esperto. Tem alguém ali te vigiando. Fala também sobre você sentir um certo medo pelo teu filho, uma certa insegurança pelo teu filho. No amoroso, vocês estarão também voltando a ter um relacionamento às escondidas com alguém. Você vai ter um grande livramento aí durante a semana e evitar contato com algumas pessoas. Você vai passar ali por uma... Você vai fazer uma viagem, você vai passar por algumas provações nessa viagem. Amém, queridos? E o mais eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe sempre a tua vida, hoje e sempre. Até a próxima.